Há um muro de concreto entre nossos pés. Há um muro de Berlim dentro de mim. Frase de Humberto Gessinger. E para transpor todas as barreiras e quebrar todos os muros, o Agenda está no ar. Existem vários caminhos para a sua diversão. Confira agora as opções que separamos para você para a diversão garantida neste fim de semana. No Gêmeos Bar nesta sexta e sábado o som de MPB com Alessandro Rato. No Pinga com Torresmo nesta quinta-feira Valentina Mangiapelo, MPB e Pitada de Samba. E o Samba continua na sexta-feira com Cavaco e Companhia. No sábado Trio Regra 3, Choro Samba e MPB. No Tia Nena nesta sexta-feira tem Sertanejo Universitário de Mulher de Banda, sucesso em BH. No King of Beer nesta quinta-feira Douglas tocando pop rock. Na sexta-feira Fernando Signoretti. E Guilherme Terra com Samba, Rock e Soul. No sábado Pop Rock de Cássio. E no domingo Alessandro Rato com MPB. No Jardim Elétrico nesta quinta-feira Alessandro Rato apresentando muito MPB e pop rock. Na sexta-feira Jukebox, Rock e Blues. E o som no sábado fica a cargo de Le Cambada. No Lá em Casa Universitário nesta quinta-feira Bruno Cabral e Banda. Sertanejo Universitário mais o som do DJ Leone. Loop Music Hall. Nesta sexta-feira a pré-festa de lançamento do Carnal Fenas 2014 com Livi e Hipólito. E mais o som do DJ Flávio Ramos. No Hellbipop nesta sexta-feira uma guma, um tributo a Pink Floyd. A banda é de três pontas. No sábado três é demais. Pop rock de três corações. No domingo após exibir os jogos do Campeonato Mineiro a partir de seis da noite. No magnífico Caribbean Bar. O som de pagode e samba dos agregados. Com Júlio César e Dilei Venanço. No Anonimato Bar nesta sexta e sábado, Cláudio Jotti com voz e violão e Léo Rodrigues na percussão. No Bar Capitólio nesta sexta-feira, Sambarilove. No sábado, Valentina Mangia Pelo. E o som do domingo fica por conta de Bruno Melo e Joel Júnior. O Bailão do Calixto recebe neste domingo a partir de seis e meia da noite no Salão Nobre do VTC a revelação do forró Lorival e Branco. Para você que gosta de belas paisagens e histórias interessantes, confira as dicas do cinema. É, neste ano vai começar bem. E a continuação do sucesso Rio, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, conta as novas aventuras da Arara Azul, Blue e sua companheira Jade, na cidade do Rio de Janeiro. Desta vez, Blue e Jade têm filhos, um macho e uma fêmea que tem medo de voar exatamente como o pai dela. Juntos, a nova família vai se envolver em uma trama em meio à Copa do Mundo de 2014. Sessões diárias às sete e nove da noite. No sábado e domingo, as sessões são às cinco da tarde, às sete e nove da noite. E para quem não assistiu o primeiro filme da série, vale a pena conferir nas locadoras ou mesmo locando via internet. Rio mostra a história de Blue, uma Arara Azul, que nasceu no Rio de Janeiro, foi capturada na floresta e levada a fria Minnesota, nos Estados Unidos. Um ornitólogo verifica que Blue é o último macho da espécie e deseja que ele se acasale, só que a fêmea tem espírito livre e detesta ficar engaiolada, rejeitando Blue logo de início. Quando o casal de aves é capturado por uma quadrilha que vende espécimes raras, ficam presos por uma corrente na pata. É quando precisam unir forças para escapar do cativeiro. É diversão garantida para toda a família. No lugar mais maravilhoso da Terra. É a coisa mais linda que eu já vi na vida. Ele vai tomar coragem. Viu só o que estava perdendo? É... De viver seu grande sonho. Anda, amor. Vambora. Vai de novo. Não. E o sóbrio já está voando. Quase lá, hein. Esquece. Rio. E aí, anotou tudo direito? Não se esqueça. A alma também precisa de alimento. Tchau.